Quem já leu o Apocalipse Livro da Resoração Com respeito àquelas cartas Enviadas por João Sete igrejas da Ásia Duas delas vou dizer E fazer duas perguntas Quero a igreja todas juntas Com certeza responder E a crente launiceia Misericórdia, Senhor Launiceia, crente morro Na igreja é um restouro Para Deus não tem valor Quem é crente, Filadélfia Graças a Deus aqui vem Filadélfia, crente santo É por isso que eu canto Dessa igreja eu sou teu bem Quem já leu o Apocalipse Livro da revelação Com respeito àquelas cartas Em viadas por João Sete igrejas da Ásia Duas delas vou dizer E fazer duas perguntas Que a igreja todas juntas Com certeza responder Quem é crente, Filadélfia Quem é crente, Filadélfia Quem é crente, Filadélfia É crente, Filadélfia Graças a Deus aqui vem Filadélfia, crente santo É por isso que eu canto Dessa igreja eu sou teu bem Quem é crente, Filadélfia Quem é crente, Filadélfia Agora não tem ninguém Isso é bom pra despertar E a Bíblia estudar Pra com Deus está tudo bem Quem é crente, Filadélfia Graças a Deus pelo sim Aumentaram os congregados Vamos ser irmãos amados Filadélfia até o fim Está chegando o dia da vitória Em que o crente vive a meditar Santificando sempre a sua vida Sempre esperando Jesus voltar Guardando sempre consigo a promessa De que Jesus e seu povo vêm buscar Porque eu fui para a sua glória Para o salvo preparar o lugar Porque eu fui para a sua glória Para o salvo preparar o lugar Que maravilha Para o salvo em Cristo Jesus Deixarão o mundo de trevas Deixarão o mundo de trevas Para o salvo em Cristo Jesus Deixarão o mundo de trevas Deixarão o mundo de trevas Serão tirados Muitos na terra Muitos na terra ficarão E todo aquele que for Jesus Cristo Deixar o mundo mal inclinador Este será levado para o céu Para reinar com o seu Senhor Este será levado para o céu Este será levado para o céu Para reinar com o seu Senhor Que maravilha Para o salvo em Cristo Jesus Deixarão o mundo de trevas Para viver no reino da luz Que maravilhas Que maravilhas Para o salvo em Cristo Jesus Deixarão o mundo de trevas Para viver no reino da luz Deixarão o mundo de trevas 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 Mas se é possível Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passa este cálice de mim Quando terminou a oração Animado e confortado Enfrentou todos seus inimigos Que foram todos derrotados Pai, se é possível Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passa este cálice de mim Mas se é possível Passa este cálice de mim Jesus orou assim Oh Pai, passa este cálice de mim O 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 Pai, passa este cálice de mim Jesus orou assim O Pai, passa este cálice de mim Ele tem sido demais O Pai, passa este cálice de mim O Pai, passa este cálice de mim O Pai, passa este cálice de mim O Pai, volta este cálice de mim Para o povo seu É só esperar Tem que me ligar E a sua promessa Não falhará Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar fruto Para o receber Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar fruto Para o receber Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Quando o céu chegar Vamos avistar A penação Onde vamos morar Ruas de ouro e cristal Vamos contemplar Uma coroa de glória Jesus nos dará Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar fruto Para o receber Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Quando ele voltar Com grande poder Tem que estar fruto Para o receber Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Ele dirá Vim de filho meu Vim de buscar Não te desespero Nem penses Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase Vai passar Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase Vai passar O crente O crente foi chamado Para conduzir A sua cruz Sabendo que a mais pesada Que levou Foi Jesus A cruz de Jesus Foi pesada Como ferro Com ela Põe o Golota Para nos dar O céu eterno Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase Vai passar Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase E vai passar As lutas que te cercam Já estão chegando ao fim Siga cantando e orando Jesus te quer assim A vitória de Jesus É maior do que tu pensas Se pensas que está tardando Breve bem a tua bênção Não te desesperes Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase Vai passar Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase E vai passar E vai passar Lembra-se que és um lenço Nas mãos do nosso Senhor Para enxugar as lágrimas De quem chora por amor Olhe o campo Ver as almas Esperando por ti Aproveita o seu tempo Trabalhando até o fim Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase E vai passar Não te desesperes Nem penses em parar Tudo tem seu dia Isto é fase E vai passar Se alguém está sedento És água Se alguém está fomento És o pão Se alguém já está morto Tu és A ressurreição Tu és O Deus De compaixão Tu és O Cristo Filho Do Deus Vivo E a cruz Sangrenta Em meu lugar Sofrer O teu amor Vai muito além Da imaginação Tu és o Deus De amor E de perdão Se alguém procure outra fonte A vida Se alguém procura em outra fonte A paz Se alguém procura em outra fonte A salvação Verás 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 que procura em nós Tu és o Cristo Filho do Deus Deus vivo Deus vivo Que a cruz Que a cruz Sangrenta em meu lugar Sofrer Sofrer O teu amor Vai muito além Da imaginação Tu és o Deus De amor E de perdão O teu amor Vai muito além Da imaginação Tu és o Deus Tu és o Deus De amor E de perdão O teu amor Vai muito além Da imaginação Tu és o Deus De amor E de perdão Meu mestre amado Vem me consolar Na grande aflição Vem me ajudar Te busco Deus De todo o coração Tu és meu refúgio E meu abrigo Na tribulação Te clamo, Senhor Vem me socorrer Com a tua mão Não deixes ficar Neste mundo vinho Sem ter direção Dirigir meus passos Sede comigo Na tribulação Canto, ó Deus Recebe nos céus Minha gratidão Sigo alegre Sigo alegre Caminhando Pra bela Sião Com Jesus Ao meu lado Mãe feliz Eu sou Se queres subir Buscas também Ele garante Uma morada Em Jerusalém Te clamo, Senhor Te clamo, Senhor Vem me socorrer Vem me socorrer Com a tua mão Com a tua mão Não deixes ficar Não deixes ficar Neste mundo vinho Sem ter direção Dirigir meus passos Sede comigo Na tribulação Canto, ó Deus Recebe nos céus Minha gratidão Te clamo, Senhor Vem me socorrer Vem me socorrer Com a tua mão Não deixes ficar Neste mundo vinho Sem ter direção Dirigir meus passos Sede comigo Na tribulação Canto, ó Deus Recebe nos céus Minha gratidão Ó meu Jesus Aqui estou A te clamar Em oração Vem socorrer-me Meu querido Salvador Minha confiança Está em ti Meu Salvador Jesus Ajuda-me a levar A minha cruz Não deixe-me a levar Não deixe eu perecer Senhor Tenhas de mim compaixão Quando estas lutas passarem E a vitória ganhar Te agradeço Meu Senhor De coração Muitas vezes as tristezas Querem me sufocar Mas eu começo a te clamar Senhor Em oração De coração Começo então sentir A bondade A bondade do teu grande amor Não deixe eu perecer Não deixe eu perecer Não deixe eu perecer Trenhas de me compaixão Quando estas lutas passarem E a vitória ganhar Te agradeço Te agradeço Meu Senhor De coração Eu confio em ti Que a vitória vou ganhar Quando todas estas lutas passarem Quem pode amaldiçoar Quem pode amaldiçoar A quem tu abençoares Meu Senhor Tu vais me ajudar Não deixe eu perecer Senhor Tenhas de mim compaixão Quando estas lutas passarem E a vitória ganhar Te agradeço Meu Senhor De coração Te agradeço Meu Senhor De coração Te agradeço Meu Senhor De coração Oh meu irmão Em Cristo Jesus Como estas com tua obrigação Tens aberto A tua mão Para a obra do Senhor Jesus Não te negues Em contribuir Para Deus te abençoar Se fores sincero com Deus Para a bênção Tu alcançares Dá o dízimo do Senhor Irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez porcento é de Deus Dá o dízimo do Senhor Irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu Isto não é teu O dez porcento é de Deus Fazer prova de mim Assim é Deus o Senhor Abrirei Abrirei as portas do céu A teu favor A teu favor E tudo que fizeres Prosperarás Porque das o que é de Deus E a recompensa Tu terás Quantos andam falando assim Que o dízimo é do pastor Mas a Bíblia Mas a Bíblia nos diz assim Que o dízimo é do Senhor Não murmurem Não murmures Oh meu irmão É a sua obrigação Abraão O dízimo pagou É o Senhor O abençoou Dá o dízimo do Senhor Irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez porcento é de Deus Dá o dízimo do Senhor Irmão Dá o dízimo do Senhor Isto não é teu O dez porcento é de Deus